Música Olá, bom dia! Está começando mais um Caminhos do Oeste. Hoje nós vamos mostrar que agora os pescadores podem ficar tranquilos porque acabou a piracema no final de fevereiro. Porém, precisam ficar atentos, pois há algumas exigências. Pensando na volta dos pescadores ao rio, o IAP até entregou 200 lacres à colônia de pesca Z12, que tem pescadores de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Confira como está a soja para a nossa região. A gente acorda 5 horas da manhã e vai para o serviço, trabalha até 10, 9, 10 horas da noite. No quadro Sabores do Oeste, uma receita para quem vai seguir a quaresma ou para quem gosta de um bom peixe. Muito saboroso o tempero, deixa totalmente diferente o sabor. Você nem sente o gosto do peixe, só o tempero vai. Muito bom! E também é bom que por ser assado, dá para sentir mais o gostinho do peixe. Com certeza! Tudo isso e muito mais você confere agora. O basquete de cadeira de rodas pode não parecer, mas existe há bastante tempo. Para se ter ideia, ele já era praticado por ex-soldados norte-americanos que voltavam feridos da época da Segunda Guerra Mundial. Essa modalidade de esporte fez parte de todas as edições dos Jogos Paralímpicos. E no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço. Veja a equipe que representa Foz do Iguaçu nessa categoria. Senê Graciano da Silva, de 52 anos, Nelson do Carvalho, de 45, e de Júnior de Souza, de 19 anos. Esses são alguns dos personagens desse time cheio de vitórias e histórias de superação. Depois que eu comecei a praticar o esporte, a gente vê a deficiência com outra visão. A visão da... A gente, antes de praticar, eu via a deficiência como travava de algum... Você não podia mais viver a vida normalmente. Depois que eu conheci o basquete, que eu comecei a viajar, praticar o esporte e participar de campeonatos, eu vi que a gente, nós, deficientes, é... É uma vitória a cada jogo, a cada treino, buscando melhorar cada vez mais para a equipe, individualmente, principalmente. E não foi só ele que viu sua vida mudar após o esporte. Senê é um dos veteranos do grupo e também um exemplo de positividade. Mas nem sempre foi assim. Após perder o movimento das pernas em um acidente, ele ficou bem desanimado. Mas, com uma forcinha dos amigos e do esporte, resgatou sua autoestima. Começou a melhorar. Começou a ajudar. Tanto para fazer uma transferência da cadeira para a cama, da cadeira para um sanitário, entendeu? Então, tudo isso ajuda, né? O equilíbrio, a força, né? E a autoestima do senhor? A autoestima, lá em cima, né? A quadra é a mesma que a do basquetebol tradicional e a sexta também. O que diferencia é as cadeiras adaptadas, que deixam o esporte muito mais veloz e que chamam a atenção de quem nunca viu uma partida desta modalidade. As regras não mudam nada. É a mesma. É a mesma altura da tabela mesmo. Não muda nada do tradicional. E quem treina aqui não faz corpo mole. Pelo menos três vezes por semana tem treino. E só de assistir na arquibancada já dá uma canseira. Mas foi assim que a Arpia da Fronteira ganhou prêmios e representou Foz do Iguaçu com classe. Onde que a gente queria dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas com deficiência. E aí a gente buscou esporte. para quem tem dúvida quer se inspirar ou dar a volta por cima como eles o SEMIR deixa o convite. Vem para cá que a gente vai acolher ele vamos ajudar vamos ensinar vamos trabalhar com ele para melhorar a qualidade de vida dele. É isso aí gente o esporte sempre nos traz superação e coloca a gente de encontro com pessoas que estão ali na mesma busca isso com certeza é uma injeção de energia não é mesmo? E agora uma reportagem sobre a colheita de soja. Olha só como estão os trabalhos pelas lavouras da região oeste do Paraná. Tinha safra que eu colhi 600 e poucos sacos de soja tudo na foicinha. São 11 irmãos 5 homens e os 5 homens continuam na agricultura como o pai ensinou pra gente ficar na agricultura. A gente acorda 5 horas da manhã e vai pro serviço trabalho até 10 9, 10 horas da noite. Ele plantou 105 hectares de soja em Serranópolis do Iguaçu e olha a felicidade com a colheita. Quem também não tem do que reclamar é o seu Arnaldo e o filho dele o Juliano. Hoje tem variedades aí que nós estamos colhendo uma média de 80 83 sacas por hectare. Uma safra vamos dizer assim recorde pra nós pra nossa fazenda como pra toda a região. Um trabalho muito bem coordenado com a área técnica os agrônomos da cooperativa. Sem eles eu acredito que nós não chegaríamos a esse ponto. Aqui pai e filho andam alinhados. estou fazendo dele um sucessor estou muito contente por ele estar comigo. Tem futuro pai? Tem, tem futuro estou apostando estou apostando em muito. É, mas nem todas as lavouras da região oeste do Paraná tiveram o mesmo rendimento. Tivemos o problema de um veranico de sol, estiagem. Dentro de um próprio município nós tivemos a ocorrência de chuvas e noutra região não. Isso faz com que as produtividades elas não sejam uniformes. Nós temos regiões que produziram 70, 75 sacos por hectare e outras regiões apenas 45 ou 50 sacos por hectare. A produtividade média nesses municípios da região oeste do Paraná, desse extremo oeste do Paraná estão na casa de 57 sacos por hectare. Durante a colheita a maior preocupação dos agricultores é com a chuva. Tão boa, tão esperada na época do plantio e desenvolvimento das plantas mas que agora neste exato momento só atrapalha. Não tem condições de colher com chuva devido a umidade que umedece a vagem umedece o chão e a colheitadeira não consegue desenvolver um bom trabalho. O máximo que está dando é dois a três dias já vem uma pancada de chuva que temos que parar e esperar mais um dia para entrar novamente e fazer o serviço para colher. Enquanto isso o produto vai se deteriorando na roça. E quando os dias estão ensolarados a jornada no campo pode passar das 15 horas de trabalho e não é raro ver esta cena. É a colheitadeira colhendo e a plantadeira atrás com o milho plantando. Quanto antes nós entrarmos com o milho lá escapamos da jada que possivelmente vai vir lá nos meses de junho. é assim também na propriedade dos Monsani em São Miguel do Iguaçu não dá para perder nenhum minuto sequer. Mais ou menos lá pelas seis e meia sete horas a dona Sueli vem com a caminhonete cheia de comida para o pessoal que está trabalhando o dia inteiro aqui o que a senhora trouxe para o pessoal? Bolo pão e carne moída para eles fazerem o sanduichinho. Tanto o almoço como a janta vocês comem por aqui mesmo? Sim nem para a vez troca de operador ele nem para não pode perder tempo não pode O ritmo também é intenso nas unidades da LAR que recebem toneladas e toneladas de soja todos os dias É feito a pesagem do caminhão aí ele segue para a classificação ele segue para o tombador aonde é descarregado o produto a garantia nossa é uma classificação transparente e segura E aqui o agricultor sabe a produção vai ficar bem armazenada uma garantia de segurança e tranquilidade para o associado da LAR A gente trabalha quatro meses realizando os tratos culturais na lavoura então quando entregamos lá a gente está seguro que vai vender a produção e vai receber esse valor da produção E tem uma garantia uma segurança que a gente tem na cooperativa LAR Nós agricultores sem a LAR também não fizemos nada como digo uma mão lava a outra o que você acha? E no próximo bloco tem mais Caminhos do Oeste para você é bem rapidinho E no próximo bloco Tchau.